Tem leite a R$ 3,69, você também vai encontrar óleo a R$ 6,99 e tem cenoura aqui no Hortifruti, você não vai acreditar, a R$ 1,97 o Luca já está mostrando. Seja bem-vindo, 2h58 da tarde dessa terça-feira, 6 de dezembro, estamos ao vivo para a sua semana a ser de economia e de prêmios, você precisa vir até o Central. Aqui no Hortifruti, você já viu aí a batata doce, né? Rosada, R$ 1,98, mas tem mais oferta para você. Assim como a cenoura, a bobrinha italiana também está custando R$ 1,97 o quilo. O chuchu, só R$ 1,96, tem mandioca a R$ 1,85 o quilo, manga tome a R$ 1,96 o quilo, abacaxi, a unidade R$ 5,88, tem pêssego nacional por R$ 5,95, berinjela por R$ 2,95, meu Deus, que barato. Laranja pera, só R$ 1,95 e tem também limão tai chi, que graças a Deus está baixando, limão tai chi, só R$ 3,77. Daqui, nós vamos direto para o açougue para você ver como vale a pena você vir até o Central. Enquanto a gente já está indo para o açougue, eu quero lembrar você o seguinte, você pode fazer as suas compras, faz a compra, pegou o cupom fiscal, nome e telefone atrás, deposita na urna exclusiva do Central. E aí, antes do Natal, a gente vai fazer cinco sorteios, cinco pessoas pelo menos, pelo menos serão premiadas. Combinado? Só vir fazer suas compras, dependendo do que você comprar, você pega o cupom fiscal, coloca o seu nome, coloca o seu telefone, deposita na urna e dá o CPF também no caixa. Porque dando o CPF no caixa, você participa do show de prêmios do Central, você concorre a um carro zero quilômetros, TVs e vale compras, muitas coisas para você no show de prêmios do Central. Viu? 25 vale compras de R$ 500, 10 micro-ondas, 5 TVs e um Chevrolet Tracker. Vamos que vamos continuar a oferta, vamos para o açougue, a gente estava caminhando para lá. Tem colchão duro para você na oferta, R$ 33,89. A 100 só, R$ 29,86. Tem também a capa do colchão mole, é reserva essa, hein, da Minerva, por R$ 25,95. Tem bisteca suína, Copa Lombo, R$ 13,98 quilos. Pernil suíno, também muito barato na promoção para você, assim como peito de frango sem osso, pacote quilos, super oferta. Coxa com sobrecoxa de frango, linguiça toscana, sabores. Mas tem, agora já indo, dando um pulinho no setor de frios, tem a salsicha hot dog perdigão por R$ 11,97. R$ 11,97 apenas a salsicha hot dog perdigão, isso é o preço do quilo, certo? Ainda no setor de frios tem peito de peru por R$ 5,99 cada 100 gramas. Presunto cozido perdigão, R$ 2,19 cada 100 gramas. Tem a presuntada, tem mortadela de todos os tipos. O tipo que você quiser, você encontra aqui, tem o levíssimo da Seara por R$ 2,49 cada 100 gramas. Lasanha Seara R$ 10,98, pizza congelada da Seara na promoção, Texas Burger na promoção, ervilha Seara congelada na promoção, tem margarinas também para você na promoção, R$ 7,99 é a Margarina Qualy e a Margarina Claybon por R$ 9,98. Não sei se o Lucas já tem as imagens aí, mas as aves também estão em promoção para você no central, viu? Vale a pena você conferir as aves que estão na promoção, tem desde o Chester, Fiesta, Supreme, Peru, da Seara, da Sadia, tudo isso para você aproveitar em oferta, aproveita enquanto não está na correria do compra-compra do Natal. E o açúcar, o açúcar está na oferta também, 5 quilos do açúcar Santa Isabel, R$ 13,97. R$ 13,97 apenas e andando aqui pelo central você descobre, você viu ali também o Santa Isabel de 1 quilo por R$ 2,99. Quer mais oferta? A gente te mostra, tem milho de pipoca das Ilho, Ilho é a melhor marca nessa linha, R$ 4,49. Vamos que vamos porque tem feijão preto para você fazer a feijoada por R$ 6,99 e aproveitar, porque também tem oferta de bacon, calabresa, para fazer uma feijoadinha, né? Aproveitar ainda hoje, manhã meio friozinho. Vamos para o arroz? Tem arroz medianeira tipo 1, R$ 18,90. É o mesmo preço do arroz pateco tipo 1. Dá uma olhada no preço do birama. Tal não está barato, R$ 17,90. Mais barato ainda é o arroz Aene, R$ 16,90 para você aproveitar. R$ 19,50 é o preço do gamadinho, você está vendo aí, está na sua tela nesse momento. Olha o preço do feijão brasileiro, R$ 16,87. Aí a gente caminha até o Empório São João, que está custando R$ 19,98, o Empório São João. Tem ainda o arroz Riviera por R$ 18,90 e temos o parborizado do pateco por R$ 18,90, que às vezes é bom ter em casa, né? Fazer um risoto e tudo mais. Vamos passear rapidinho para eu falar mais algumas ofertas para você. Ah, o óleo esqueci, eu estava esquecendo. R$ 6,99 óleo Suavit para você aproveitar. Tem a linha Fanta e Sprite por R$ 6,49. Tem Coate por R$ 4,29. Tem Coca-Cola Zero a partir de R$ 6,59. O mesmo preço da Coca-Cola original para você, 1,5 litro. E tem a Coca-Cola Zero, ou melhor, sem açúcar agora, né? Com as figurinhas da Copa. Vamos passear agora, vamos passear no Central, que eu vou contar algumas outras ofertas para você aproveitar. Tem muito tomate da Heinz por R$ 2,87. O extrato de tomate elefante também está na promoção. Tem sardinha a partir de R$ 4,99. Atum a partir de R$ 5,78. Tem palmito, tem vinagre na promoção, tem mostarda, tem ketchup, tem pacote de... Pacote, desculpa. Maionese em pote por R$ 4,79. Macarrão da linha Orsi, espaguete, parafuso. Depois eles colocam os outros também por R$ 2,98. Você encontra também na oferta. Ah, tem café Pelé na promoção, viu? Tem café Pelé para você aproveitar. Também tem toda a linha de café da Jaguari na promoção, assim como o filtro de papel da Jaguari, para você aproveitar. Bolacha, passatempo. Eu estou vendo o folheto aqui, estou admirado com as ofertas. Vamos falar de produto de limpeza? Quer saber de produto de limpeza? A gente vai te mostrar e eu vou te contando os preços. Vou começar pelo detergente. Esse não pode faltar. É bom, é do bem. É IP, R$ 1,99. A solução completa para a sua pia, lembrando que você pode se cadastrar, daí é no site da IP. Todos os tipos de IP, R$ 1,99. Aproveite. A gente sempre busca economia. Tem lava-roupa líquido, Ticsan, também é IP. Ou seja, é bom, é do bem, é IP e isso rende, como eu estava dizendo, R$ 14,98 é o preço. Você vai lá, se cadastra e concorre a milhões de reais em prêmios, tá? Tem lava-roupa, em pó, triplação, dá sim por R$ 7,88. Até a linha Omo na promoção. Vamos aproveitar, hein, gente? R$ 29,99, toda a linha Omo. Tem a Omo Puro Cuidado, Omo Cuidado Intensivo e a Omo Proteção Anteador. Os outros não estão inclusos na promoção. O que mais temos de promoção para você? Ticsan, que também é da IP. R$ 17,99, R$ 17,99, equivalente a 2 quilos, 22 lavagens. Descendo a gente tem o brilhante. Tem brilhante na promoção também e é o saco grande, que rende 20 lavagens para você. Menos de R$ 1,00 por lavagem, R$ 19,98, é o preço do brilhante. Tem tanto o brilhante cuidado dos tecidos, como o brilhante com perfume, cuidado total para você aproveitar. Tem mais? Está chovendo. Hoje vai parar de chover, tudo indica que a partir de amanhã esquente demais. Você vai precisar ter na sua casa. Essa é a linha mais completa de inseticidas que você pode encontrar. Tem para você que esquece, não gosta do cheiro. Isso aqui é demais. É demais e eu aconselho já aproveitar e procurar, assim como eu já estou procurando, que venha o refil com 3. Porque vale a pena. Você programa lá o tempo que você quer que deixe ligado e está tudo certo. Vamos que vamos, porque o tempo urge R$ 6,99. É o preço do Amacitel para você aproveitar. Linha Comfort R$ 17,90. A linha Downy especial, principalmente, por R$ 15,99. São as embalagens grandes. A gente não está falando das embalagens pequenas, estamos falando das embalagens grandes. Comfort vem 1 litro e o Downy vem 900 ml. Você aproveita também essas ofertas no central. Quer mais? Tem água sanitária da IP. Olha quanto produto da IP para você aproveitar, fazer seu dinheiro render, dar seu CPF no caixa. Depois você pega sua nota fiscal, coloca seu nome, seu telefone, coloca na urna. Olha quantas chances de ganhar. E ainda compra IP, IP, você se cadastrando no site, são milhões de reais em prêmios para você. E eu já estou onde todo mundo, ou boa parte do pessoal, gosta. Já chegamos à adega sensacional do central. Aí o pessoal, pode passar, fica à vontade, ô louco, fica à vontade. Então, repondo para que você não fique sem. É essa a intenção do central, vender mais barato e você não ficar sem nunca. Vamos aos preços? R$ 2,59. Lá em cima, a cerveja muinho real. Depois a gente tem a Império por R$ 2,49. A Petra por R$ 2,79. A Mistel, Latão, por R$ 4,19. Descendo, a gente tem a Estrela Galícia por R$ 4,29. A Spaten, R$ 3,69. A Heineken, R$ 4,39. Olha o preço da Mistel, hein? R$ 2,98. A Isenba, R$ 3,69. Cerveja Tiger, R$ 2,99. Conte, zero grau, R$ 2,25. Aqui embaixo a gente tem a Burguesa por R$ 2,75. Tiger, R$ 2,99. A Petra aí, R$ 2,79. A Burguesa na sua tela, R$ 2,35. Desculpa. Cerveja Tiger, R$ 2,99. A Isenba, novamente, R$ 3,69. E a Unfiltered, também R$ 3,69. Heineken, R$ 0,4,39. Aí você também aproveita. Tem a Cerveja Skin por R$ 2,29. Tem a Mistel Ultra por R$ 2,99. Tem a Spaten, como eu disse, a R$ 3,69. Tem a Original por R$ 3,49. Tem a Cerveja Brahma, a Cerveja Skol por O Malte por R$ 2,49. Aí você encontra também, aqui ó, as Cervejas Artesanais, as Cervejas Long Nex, Heineken, a Isenba, as Teresópolis, várias IPAs. Todas elas na promoção pra você aproveitar aqui no Central. E olha as de 600ml, como eu sempre digo pra você, ó. Heineken R$ 8,98, Estrela Galícia R$ 9,49. Estela Artois R$ 8,98, alguns dos preços de 600ml. Tem também a Romarinho da Antártica, R$ 2,29. Antes da gente encerrar, eu queria mostrar pra vocês, pode ser tanto aqui como na frente da loja. Já tem os espumantes que você compra pra presentear, pra muita gente na empresa, né? Os mais em conta. Da Cerezer, R$ 13,98. Mas temos vinhos aqui por R$ 33,90. Espumante por R$ 29,90. Mais vinho aqui por R$ 34,00. R$ 21,90. R$ 24,90. É aquele negócio. Vai chegando no final de ano, você vai precisando de sugestões do que dar, né? Então venha pro Central, porque até aqui o seu dinheiro rende mais. Precisa presentear aquele amigo que gosta de beber um pouco mais? Tem problema não. Tem Vodka Smirnoff por R$ 34,90. R$ 34,90. Whisky Passport R$ 37,90. Sem contar com a vasta linha de produtos que você encontra aqui no Central. Tem gin enlatado, tudo quanto é tipo. Linhas, call bits e muito mais. Venha fazer seu dinheiro render. Vem pro Central. Eu te espero aqui.